Salve, bonde! Mais um vídeo no meu canal, gente! Tô aqui, tudo maquiado aqui, que eu acabei de gravar um vídeo pra vocês. Faz três vídeos por dia, tô muito feliz, porque eu tô conseguindo, gente. Então já fortalece aí com o like, se inscreve muito no meu canal, que me ajuda muito. Comenta sugestões de tro... de trolagem. Comenta sugestões de vídeo e comenta muito aqui embaixo o que você quer comentar. Deixa um comentário aí pra mim. O vídeo de hoje, como vocês viram no título, gente, eu vou dar uma salvação pra vocês que não querem fazer besteira na sua sobrancelha. Um tempo pra trás eu fiz uma grande cagada na minha sobrancelha, que ainda ficou muito grosso, eu tive que ficar corrigindo, assim, com a sombra, gente. Eu passei... eu cortei minha sobrancelha com o Presto Barba, tem aí no canal, gente. Então hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito fácil, assim, pra você não poder apanhar da sua mãe, tá na sua sobrancelha. Eu vou tá fazendo com vocês, gente. Que falso na minha sobrancelha, que eu amo fazer, que eu acho que dá, assim, um salento, assim, pra sua cara, sabe? Fica um pouco diferente, fica, gente. E é isso mesmo, gente. Se gostar, já deixa muito like pra me ajudar. É, vamos pro vídeo, roda a vinheta. A dona tá perigo Gente, o que nós vamos precisar? É muito simples, gente. Dessa vez não vai ser Presto Barba, não vai ser Gillette, não vai ser nada. Nós só vamos precisar de um pincel mais fino que você tiver. Eu não tenho mais fino, então vai ser esse daqui mesmo. É só eu dar uma coisadinha, assim, na ponta dele, já tá... Já tá suave. E a base que eu vou usar é no meu tom de pele, pra não ficar muito claro e não ficar muito escuro. Então eu vou usar no meu tom de pele. Ela é um pouquinho clara, gente, mas... É bom que dá um destaquezinho. Mas não pode ser muito clara. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão. Vou fazer um disque muito chave com vocês. Tomara que dê certo. Mas é prontar aqui nessa cara aqui agora. Fazendo, se fizer, me manda foto lá no meu Instagram, que eu vou estar repostando lá nos meus stories lá, que eu gosto muito sensuais das coisas que eu faço. Não sendo doideira, mas eu gosto que faz. Gente, eu vou pegar aqui, ó, bem na pontinha, porque o meu pincel não é muito fino, ó. Eu vou pegar aqui, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Vocês estão analisando. Vou fazer um risquinho, gente. Eu quero muito fazer um risquinho que eu vi numa menina no meu YouTube. Eu não lembro o nome dela, que é a dois assim e um pra cá assim. Então eu acho que fica muito lindo, gente. Então eu vou fazer aqui com vocês. Mas sai do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês achem melhor, que combina com vocês. Mas é assim, minha sobrancelha tem muito pelo, então é um pouquinho complicado mais de pegar a base. Vou pôr assim, ó. Vou só dar uma carimbadinha. Bem fino, gente. E vou dar batidinha aqui no finalzinho aqui, ó. Vai ficar bem tumbler. Gente, se vocês tiverem o pincel fino, é bem melhor, que o risco vai ficar bem mais fino. Agora, olha como é que o meu ficou. Mas dá pro gasto. Tá dando pra vocês entenderem, né? Agora eu vou fazer o outro, que é atravessado assim, ó. Vamos ver como que fica, né? Lá vai querer fazer bobeira. Cortar a outra assim, pra ficar horroroso, gente. Porque eu sou muito dessas. O trem já tá bom, eu quero fazer mais detalhes, pra ficar mais bonito, pra ficar mais feio. Gente, espera secar um pouquinho e passa de novo, que eu conselho vocês passarem de novo, porque minha sobrancelha tem muito pelo, gente. Então eu conselho muito vocês passarem de novo, pra quem tem muito pelo, assim, igualzinho eu. Então é muito importante vocês passarem de novo, pra ficar bem... Parecendo que é o corte mesmo. Gente, no final aqui, ó, sempre dá uma arrastadinha aqui, nesse que sobrar aqui, ó. Que eu arrasto... Eu deixo ele bem um pouquinho pra baixo, só pra eu poder esfumar, pra ficar bem mais natural. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Desse jeito aqui. Fala o que vocês acham. Tá uma bosta, tá, né? Mas é o que temos pra hoje. Então, gente, vai ficar assim, ó. Em menos de cinco minutos você fez esse corte na sobrancelha, ele não precisou fazer bobeira, gente. Passou água, tá saído tudo. Vai ficar normalzinho como era antes. Espero muito que vocês façam. Me manda print lá no meu Instagram, que eu vou estar repostando, gente, que eu gosto muito, como eu falei. Gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no meu canal. Comenta muito aí embaixo, gente, se você tá gostando de três vídeos por dia, que eu vou tentar, né, postar mais três vídeos por dia. Mais uns dois, eu garanto que eu consigo postar pra vocês. Se inscreve muito no meu canal, pra não perder nenhum vídeo, que é muito importante também. Segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela. É isso mesmo, gente. Falou até o próximo vídeo. É nóis, espero muito que vocês tenham gostado. E fica com Deus, gente. Tamo junto. Rumo a 7 mil inscritos, porque nós é o bicho.